você já ouviu falar em uma função do talkback aonde ele diz agitar para iniciar a leitura contínua se não sabe o que é isso então venha comigo que você irá descobrir meu nome é lucas olivera ea partir de agora você está no canal lucas olivera acessibilidade brasil roda a vinheta dj lucas olivera acessibilidade brasil o seu canal tecnologia acessível voltado para pessoas com deficiência visual se inscreva no canal deixe seu like bonito compartilhe os vídeos com os amigos e ative o sininho de notificações vamo pro bico conheça lucas olivera produções venha faça o anúncio do seu comércio seu trabalho faça o anúncio do que você quiser com a gente número para contato whatsapp 22997915838 ou 988242586 ligação e whatsapp então vamos lá explorar essa função para isso eu vou abrir o menu de contexto global quem tem talkback 9.1 é o menu do talkback tá vai de cima para baixo para a direita alerta menu de contexto global ler desde o início varrendo da esquerda para a direita ler a partir do próximo item repetir última expressão soletrar última expressão copiar última declaração para a área de transferência pesquisa direta configurações do talkback configurações do talkback versão 7 3 0 2 3 9 8 4 1 5 9 4 sabe porque não está saindo apenas o barulho do talkback mas sim o barulho e a voz junto porque estou gravando com fone de ouvido varrendo da esquerda direita fala configura verbosidade usar sens agitar para iniciar a leitura continua desativado vocês devem estar pensando em uma coisa se fala agitar para iniciar a leitura continua deve ser para que o talkback leia tudo do início ao fim e pensar um correto e como vai proceder dois toques aqui agitar para iniciar a leitura continua selecionado desativado aqui por padrão vem desativado varrendo a esquerda de direita muito leve leve média forte muito forte cancelar botão é a intensidade eu vou mostrar muito forte forte os toques configurações do talkback agitar para iniciar a leitura continua carga interrompido nível de bateria 78% que que eu vou fazer vou chacoalhar o celular a lanterna está ativada toque para desativar a lanterna alerta novos controles de leitura continua depois de selecionar ler desde o início ou ler a partir do próximo você poderá navegar até o elemento anterior ou seguinte durante a leitura do texto isso permite que você volte ou pule itens com facilidade vocês perceberam que quando eu chacoalhei o telefone a lanterna do outro dispositivo acendeu já vou colocar o telefone na carga aqui de novo o celular está quase terminando de concluir a carga aqui do aparelho ou da bateria melhor dizendo cargames pronto novo perceberam que a lanterna acendeu vocês que enxergam estão vendo uma luz sobre a tela eu não sei como é que é essa luz obviamente porque eu não enxergo não vou saber descrever entende e já começou a abrir a tela dos novos controles de leitura continua novos controles de leitura continua vou voltar aqui configurações do talkback falacinhas vocês podem é gostar até que é bonito tá ok mas e agora como é fácil para poder desativar a função vaiendo da esquerda à direita lembrando que estou na tela de configurações do talkback outros fieb agitar usar agitar para iniciar a leitura continua forte dois toques aqui agitar para iniciar a leitura continua desativado desativado é a primeira opção dois toques aqui configurações do talkback tela inicial de 4 então é basicamente isso meus amigos eu espero que vocês entenderam se gostaram já deixe o seu like se inscreva no canal compartilhe os vídeos e ative o sininho de notificações logo abaixo vai estar o link dos canais parceiros que são espaços do apk e programa tecnologia acessível e vou deixar apenas o canal visão tech br tá bom como eu não deixo muitos canais parceiros porque é muita coisa eu prefiro deixar pouca que aí facilitam na hora de vocês acessarem o link dos canais parceiros aí abaixo também eu vou deixar o link de convite para você entrar no grupo tecnologia acessível via telegram forte abraço a todos e espero revê-los em uma outra oportunidade bye bye